Eu acho que eu botei na minha cabeça que ele era diferente por ser gordo. Aí, quando a gente ia comprar roupa, essas coisas, era uma confusão. Porque eu queria comprar roupinha feminina, né? E sempre ia pro lado masculino. E eu achando que era porque tinha uma blusa solta, aquele negócio, pra encobrir a gordura. Achava que era isso. E acho que cegou. Então, ela era uma menina evangélica, ela deixou os caminhos do Senhor pra viver nessa vida aí. Que a palavra de Deus diz que, pros olhos do Senhor, nós todos somos pecadores. Tá entendendo? Nós somos pecadores, mas Ele é mobindo nossos pecados. Eu não vou concordar ela ser homem, porque ela não é. Eu não vou concordar ela ser homem. Eu não vou concordar ela ser homem, porque ela não é. Obrigado.